Novo Volvo XC40 Recharge, a versão elétrica que está chegando, eu estou aqui no evento de lançamento. Vou mostrar tudo para vocês no Autos TV, porque esse carro não é híbrido, ele é 100% elétrico e eu estou aqui no Parque Eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, e eu vou mostrar tudo sobre esse carro para você, aqui no Autos TV. Então aqui está o novo Volvo XC40 Recharge, é um carro 100% elétrico, embora ele tenha o estilo que a gente já conhece aí, da linha Volvo, já há um tempo, com essa mesma solução de design, só que tem algumas mudanças, porque é uma versão 100% elétrica. Primeira mudança, olha a grade dele, uma grade fechada, com o logotipo da Volvo, ele tem algumas diferenças no design, você já está vendo. Rodas Aro 20, sendo que a traseira é um pouco maior do que a dianteira, rodas Aro 20 com desenho exclusivo, o estilo do XC40 é o mesmo, que a gente já conhece, mudança está aqui, está vendo, Recharge, o carro está molhado, que choveu paburro aqui em Osório, Rio Grande do Sul, é até próximo de Porto Alegre, esse é o crossover compacto da Volvo, está vendo aqui na traseira, XC40 é igual, que a gente já conhece, só que aqui nós temos uma diferença, Recharge Twin. E a Volvo chama esse motor elétrico aqui de P8, P de Peer, Peer Electric E8, que é uma referência aos kilowatts da bateria, apesar que não é 8 exatamente de 80 e sim 78, são 78 kilowatts de bateria. Mas, qual que é a potência e qual que é a autonomia desse motor elétrico? Aqui nós temos, neste carro aqui, 100% elétrico, uma média de 400 quilômetros de autonomia por recarga, e é um motor com 408 cavalos de potência. A tração é sempre integral nas quatro rodas. Agora, em termos de dimensões, é a mesma coisa que a gente já conhece do XC40, porém, qual é a diferença? Ele tem um compartimento extra lá na frente, vamos conhecer, ó. Aqui, primeiro, porta-malas, né? O porta-malas dele está carregado, mas são 413 litros, a abertura dele é elétrica, né? Interessante. Não são todas as versões que têm abertura elétrica, essa daqui sempre tem. Boa capacidade, você vê que tem bastante mala aqui, são 413 litros. Para fechar, fechou aqui. Agora, em termos de dimensões, comprimento, entre-eixos, isso não teve nenhuma mudança. Olhando por aqui, então, como não teve mudança de entre-eixos, a gente tem um bom espaço, uma boa altura, né? É um carro com acabamento de excelência, né? Toda a linha Volvo é assim. Detalhe aqui, né? Para o teto solar, panorâmico, dois níveis com acionamento elétrico também. E aqui na parte dianteira, a gente também vai ver o mesmo estilo de desenho que a gente tem no crossover aí na versão híbrida agora, porque só tem híbrido, está vendo que ele tem uma musiquinha diferente. E quando a gente entra, você vai perceber uma coisa. Ah, o mesmo volante, os mesmos comandos. Não, não. Ele tem uma diferença, ele é mais simplificado. Primeira coisa que eu percebi, eu achei muito legal, ele não tem botão de partida. Quando você abre e você está com a chave presencial aqui perto dele, a chave é a mesma que a gente já conhece, ó. Aqui, então, o carro já está ligado. Entrou com a chave próxima, ele já está ligado. Colocou o pé no freio, como eu estou colocando ali embaixo, ó. Pôs o pé no freio, pegou aqui o acionamento do câmbio, colocou no drive, é só você sair. O painel dele, inclusive, teve várias mudanças, né? O painel dele também ficou mais minimalista, né? Mais simples, mas ele traz os comandos necessários. Como não tem contagiros, por exemplo, ele tem diferenças aqui. E tem um menuzinho também de consumo, tem todas as informações aqui. Uma tela bem grande, né? Um cluster bem grande. Volante, direção elétrica, super leve. Como ele não tem câmbio, também não tem shift pedal. Então, mais uma simplificação. E a multimídia, embora seja a mesma multimídia vertical, ela tem um sistema operacional que é um Google, né? Não é um sistema próprio da Volvo, e sim um sistema Google com aplicativos, com loja de aplicativos, tá vendo? Play Store, os mesmos comandos digitais de climatização. Aqui você tem várias formas de trabalhar o carro, e inclusive informações status aí, né? Do veículo também por aqui. Sistema de câmera 360, ele também tem. E assim como você colocando a ré, ele tem a câmera de ré também. Então, aqui é o menu principal, que a gente tem com várias informações, e principalmente o Maps, que é o sistema emprestado do Google. Ficou legal e mais simples. Aqui nos comandos, a gente tem alguns itens da multimídia por aqui. Ponto de carga somente, USB-C. E aqui embaixo, a gente tem o carregador por indução. Também não é nenhuma novidade, porque ele já tinha esse sistema. É só você colocar o seu aparelho aqui. Bem simples. Colocou ele no meio, tá vendo? Ele tem uma limitação ali de espaço, ele já está carregando. E aqui a gente tem o console central, costura de couro, muito legal, né? Aqui o acionamento do câmbio. Eu vou explicar que ele não tem câmbio. Porta-objetos, porta-latas e garrafas. Tudo isso que a gente já conhece da linha Volvo. Chegou aqui, puxou. Ele tem os braços pantográficos, né? Aí, cadê o motor? O motor está oculto, não tem nada para a gente ver por aqui. Mas você tem um compartimento de mais 31 litros aqui para colocar, de repente, uma bolsa, uma mochila. Tá vendo? Está tudo por aqui com a cobertura plástica, que é de muito boa qualidade, né? Também para não ficar batendo. Encaixou de volta o compartimento, voltou aqui. Aqui você fecha completamente. Esqueci de falar que o farol é full LED com a mesma assinatura do martelo de torque. A gente já conhece. E esse carro chega em versão única aqui para nós no Brasil. Inicialmente eles tinham 300 unidades, venderam rápido em duas semanas. Depois mais 150 unidades, já estão vendendo todas. E se você comprar um agora, você vai receber ele em janeiro de 2022. Mas o carro é bem legal, como você viu. Então a gente está aqui a bordo do XC40, versão elétrica. Ele já está ligado. Você entrou, já colocou no drive, já deixei no drive. Ele já ligou. E a gente vai dar um pouquinho dessa, uma palhinha desse carro que é interessante. Primeiro ele já travou. Ele está andando com todo silêncio como um bom carro elétrico. Mas ele tem 408 cavalos. Mesmo pesando 2.200 quilos, eu vou dar uma amostrinha do que esse carro é capaz. Olha, olha, olha. 408 cavalos. É muita cavalaria. Já a 100 por hora é muito rápido. O 0 a 100 dele é em 4.9 segundos. Velocidade máxima, 180 quilômetros por hora. E é um carro que tem todos os sistemas inteligentes, né? De manutenção do carro na faixa, frenagem de emergência, mitigação de colisão, controle de cruzeiro adaptativo, câmera 360. É um carro bem completo mesmo. Precisou frear? Ó, ó, ó. E olha que vai terra, hein? Tentei mostrar ao máximo aqui a frenagem para vocês. Ele veio, veio segurando porque é terra escorregadia. E ele tem, claro, né? ABS, freios a disco aí nas quatro rodas. Afinal, é um carro seguro. É um Volvo, né? Outra coisa que ele tem que é legal, ele tem um ajuste de altura automático ali dos faróis. Isso também ajuda e contribui com a segurança do carro. Dando a ré aqui, ó. Vocês vão ver ele dando a ré com a câmera 360. Ó, tem uma guarita logo atrás, ó. Tá vendo? Chegando perto. Tá vendo? E aí você consegue monitorar bem todos os obstáculos ao redor do carro. Vamos fazer um 0 a 100 emocionante também. Kick down. Ó, 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 ó. Tração integral. Você vê que ele tracionou logo na saída, hein? Olha, 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 olha. Como aqui está muito escorregadio, né? Ele até pensa em perder um pouco da trajetória. Muita potência. Carro gostoso de guiar. Você sente muita segurança por conta do all-wheel drive, né? E se você precisar fazer uma frenagem bem forte. Ó, 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 ó. E olha que aqui é terra demais. Terra demais. Parou. Ele vem dosando. Tá vendo? Em uma parte ele freia e ele vai distribuindo essa frenagem para não travar a roda. E você ter mais eficiência e mais grip para você poder fazer a frenagem. Mas é um carro bem seguro. Pessoal, muito obrigado por acompanhar aqui o Autos TV. Mostrei para vocês o Volvo XC40 Recharge. É a versão elétrica. E a Volvo espera ampliar aí esse portfólio elétrico. Ele só tem carros híbridos ou carros elétricos. E em breve as outras versões elétricas também vão chegar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Assine aí. Acompanhe a gente no Autos TV. Também no Instagram. Arroba Autos TV no Insta. Eu também estou no Motorsport, no Portal R7, na Revista Automotivo, no site Autoshow. Ou você que me acompanha. Muito obrigado por seguir meu trabalho. E a gente se encontra por aí. Tchau, tchau. Então nessas situações assim até off-road. Você mora num sítio, por exemplo. Precisa de um carro com bom grip e tração integral. Essa versão aqui elétrica do Volvo já tem tração integral permanente nas quatro rodas. É um carro que tem toda a segurança que a marca sempre ofereceu. Com a dirigibilidade é a mesma que você tem nos outros modelos. Só que ainda mais esportividade.